Uma hora. Ô galera, aqui é João Mataduque que está parando. Ó, nós estamos com a presença aqui de... Aí, o senhor Bigodon está aqui, ó. O senhor Bigodon está aqui, Paulo Vicente da Silva Sauro. Ó, dá a impressão, galera, que ele engoliu uma andorinha e as asas que cobrou de pôr. Mas é isso mesmo, ó, a presença do cara aí. Ó, grande promoção aqui na Cuca Maté do Conceição. Presta atenção aí, ó. Vamos dar uma voltinha com vocês aqui. Botando aqui no canal do nosso amigo e companheiro... Paulo Alberto do Santo Vino, Minas Gerais. Bigodon, Bigodon. Ó, tudo na promoção aqui, ó. Produtos da Bolt. É uma imensidão de coisa, hein. Vem aí, ó, o senhor Bigodon, vem aí. Parafusos. Uma linhagem de tudo e quanta coisa e mais um bocadinho. Ó, vaso acoplado, redondo. Tem, nós temos, então, com duas, Santa Clara e Celite. Aí, botinas. Pensa numa linha de botina. Você que é cavaleira aí, gosta de calção, uma botina bacana, ó. E preço? O preço tá lá embaixo, viu? Pensa numa linhagem de botina. É excelente. Você gosta de andar de... De Pocotó, ó. Aí, ó. Olha o Bigodon com a mão na mão. Essa aqui é pura joia, hein. Isso aí, rapaz. 10% à vista que tá hoje, hein. É igual o meu de trator. Rapaz, isso aí é caterpila, meu nobre. Caterpila. Ó. Pensa na botina. Chapéuzinho de malandro aí. Ó, e não terminou as botinas, não. Tem mais coisa aí, tá? Vem visitar. Quer plantar aquela plantinha lá naquele vaso bacana? Também tá na promoção. Ó, visite aí. Tinta coral, tinta esmalte. Venha visitar com o Camatelo de Condução, galera. É o filtro aqui. Aí, ó. Você quer tomar aquela água? É o filtro, eu bebi uma água no capricho. É, quatro velas, tá? Esse aí é a quatro velas. Tem o chuveiro, tem que comprar chuveiro aonde? Chuveiro Lorenzete aí, ó. Na promoção também, 10%. Lorenzete. 10%, tá? Você tem o Advance, você tem o Lorenzete Bruto ali. Tem o Lorenzete Comum. Tem aqui o Lorenzete Moderno. Ó. Venha, corra pra cu, Camatelo de Condução, mais Lorenzete aí por baixo. Corra pra cá, corra pra cá. Churrasqueira. Quer fazer aquele churrasco bacana lá? Com grill, sem o grill. Tem ela na tradicional, no tijolinho. Aí a churrasqueirinha aí, mini churrasqueira. Também tá na promoção, tá? Ó. Ah, é um cantinho, uma varanda. Não dá pra botar uma churrasqueira grande? Tem a pequena. Show de bola. Arame pra cerca o gado, tá? Não é arame pra cerca o gado. Você já usou arame pra cerca o gado, senhor bigodão? Ah, isso é muito bom. O que marca é que é isso aí? É o arame pra cerca o gado. Ó. Nelória. Nelória. É o morlão. É o morlão. É o morlão. Ó, senhor bigodão aí, ó. Senhor bigodão já usou arame pra caramba. Grelha. Quer fazer espeto. Quer fazer a sua churrasqueira em casa? Também tem grelha. Espeto. Ó, o senhor bigodão tá achando que é espada. Não é não, espadachim. Ó. Ó. Ó, rapaz, ele tem até o gesto do samurai. Ah. Aí, ó. Churrasqueira branca, churrasqueira tangerina. Tem ela lá embaixo, essa maior aí, no tijolinho comum. Venha visitar. Corra pra cá, venha visitar aqui. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias. De tantas as promoções que tem aqui, tá? Corra pra cá. Ferramentas. Ferramentas. Uma linha de ferramenta interessante aqui, ó. Não é escova de dente. Tá escova de aço. Corra, 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 corra pra cá. Venha visitar com o Camatelo Função. Abraça aí, galera. Tamo junto. Aí, ó. Ó, o samurai aí, ó. Nossa, mas esse senhor bigodão aí. Ó, o senhor bigodão. O senhor bigodão parece que tá orando. Ah, não, rapaz. É o homo aranha. Gesto do senhor, o homo aranha. Luva de pedreiro. Tem também, tá? Luva pra apanhar café. Essa comum. Boa demais também. Tá na promoção. Quatro merréis. Só aqui na Cuca, Matelo Função. Escada. A mini escada, escada média, escada maior. Alumínio, ferro. Ó, venha visitar. Tem um cantinho aqui pra sentar. Tomar um cafezinho. É, ficar olhando aqui a paisagem. Ó. Corra pra cá, corra pra cá. Corra pra cá. Venha visitar a Cuca, Matelo Função, galera. Abraça aí. Abraça do senhor bigodão. Ó. Vamos terminar por aqui. Vamos amarrar por aqui. Dá um like. Inscreva o canal. Compartilha. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu.